Nossa galera, estou aqui com a Elisa, grande guerreira, casca grossa aqui, que está desenvolvendo muito. Turma, hoje eu estou aqui para passar dois exercícios de padrões de movimento do Jiu Jitsu Body System para melhorar a sua chave de braço da guarda e o seu triângulo. Então você vai ter acesso a alguns exercícios do Jiu Jitsu Body System e do Jiu Jitsu Educacional em um mesmo vídeo. Só não deixe de se inscrever para você continuar acompanhando esses dois sistemas que estão ajudando muita gente a evoluir. Bom galera, eu vou começar atacando o braço da Elisa aqui e vou encaixar uma chave de braço normal. Quando ela começa a posturar, tem muita gente que perde aqui o grampo, deixa o quadril cair, as pernas relaxadas. Eu vou girar de um lado para o outro. Um, dois. No giro ela fica forçada a girar e eu caio com o braço bem encaixado. Turma, o segundo trabalho aqui é para o triângulo. Às vezes a gente começa a entrar o triângulo aqui e a Elisa quer posturar, levantar. Então ela mata o meu triângulo. Os pontos importantes do triângulo seriam puxar o braço aqui para o lado, já cruzando, e subir um pouco a panturrilha. Quando ela tenta posturar, a panturrilha está travando ela para baixo. Nesse momento eu troco a pegada, relaxo aqui o braço dela, deixo dobrado. Mão na nuca e o pé no quadril me ajuda a elevar essa perna bem relaxada. É uma forma de eu ajustar esse triângulo. Se tiver muito espaço aqui, eu não tenho como fechar o espaço que tem aqui. Então, mão na nuca, pisa no quadril, eleva e puxa a pessoa para você com a mão na canela. A outra já pode ir por fora. E aí eu abraço e fecho aqui. Um, dois, três. Bom, galera, então agora eu estou aqui para mostrar alguns padrões de movimento para melhorar a sua chave de braço e também o seu triângulo. Começando com os padrões de movimento da chave de braço, da guarda, eu vou começar elevando levemente o quadril e passando o pé por cima do outro. Com isso você vai poder progredir e começar a deslocar um pouco mais o quadril e usar um pouco mais os ombros. Observem, braços fechados, relaxados, mas juntos ao corpo. Porque se eu abrir os braços aqui, eu travo minha mobilidade. Então você já vai subindo, elevando o nível do exercício, ficando um pouco mais de lado o quadril, também a perna ficar mais de lado. E aí eu vou elevando até chegar no movimento da chave de braço. Daqui eu vou trocar o lado, testa, ombro e giro. Com esse padrão você vai melhorar a chave de braço que eu mostrei aqui. Agora, um padrão de movimento, os dois com apoio de parede, para que você possa aprimorar o seu triângulo. Eu mantenho, nesse caso, o pé direito apoiado, como se fosse no quadril do meu oponente. Eleva o quadril, a perna esquerda sobe, mas ela pode estar relaxada, porque na hora do triângulo eu vou subir esticada e vou puxá-la dobrando. E o quadril volta ao chão. Um dos erros do triângulo é a galera subir o quadril, querer fechar o triângulo com o quadril no alto. Não. Você sobe, busca, faz aquele trabalho que eu mostrei, mão na nuca, mão na canela e deixa o quadril descer. Depois faz aquele ajuste para fechar. Então, esses dois sistemas foram desenvolvidos por nós aqui dentro e nós estamos abrindo os conteúdos para vocês. Não deixem de comentar se você gostou desse formato, curtir, compartilhar e, claro, deixe aí sua inscrição, que assim você não vai perder essa oportunidade de evoluir junto a todo o grupo e a esses dois sistemas que impactam milhares de pessoas já dentro e fora do Brasil. Um forte abraço a todos e até a próxima. Ouça!